e manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. E claro, que você que tá indo trabalhar, que já tá trabalhando, você que tá acordando agora, você que tá em casa, seja bem-vindo, vai ter muita informação, muito bate-papo, muita coisa boa aqui pra você, vamos repercutir os principais assuntos desse mundão de meu Deus, tá? Hoje, que dia que é hoje, Mauau? Quarta-feira? Quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021, prazer, eu sou a Amanda Negrini, vamos juntos, até às 11 horas da manhã, junto com a Titia, tá? E também com o meu malvado favorito, Mauau, vai! Oh, aleluia! Aleluia, galerinha, bom dia, bom dia, ó, enquanto isso, você pode mandar mensagem pra cá no 0359 99795825, tá? Esse é o nosso WhatsApp, também estamos ao vivo pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Bande FM, quem acompanha a gente pelas redes sociais? Oi, gente! E também, você pode seguir a gente no Instagram. Segue lá no meu pessoal, arroba mandanegrini, dois is no final, arroba bandfmpocos. E o do Mau Mau, que é estranho, é PY4MAB. Você tá bem, Mau Mau? Tá nojento hoje, vocês tão vendo, né? Tá nojento, tá um nojo, mas tudo bem. Você tá triste por quê? Me conta por que você tá triste. Não fica triste, não. Não fica titi, não. E olha só, sabe por que você não vai ficar triste hoje? Porque nós temos um convidado mega especial daqui a pouquinho. Vamos receber um médico nesse programa. Olha isso! E aí, o doutor que vem aqui bater aquele papo com a gente vai tentar consertar teu jeito, viu, Mau Mau? Porque você é meio torto, você anda meio errado. Então hoje nós recebemos o doutor André Araújo Ribeiro. Ele que é ortopedista e ele também é especialista em traumatologia e especialista em cirurgia de mão. Então nós vamos bater um papo com ele sobre aquelas dores na junta que a gente tem no joelho, no tornozelo, sabe? Ou se você tem dores aí na mão, no ombro, na lombar. Hoje a gente vai entender por que tudo isso acontece e o que dá pra fazer pra dar uma melhorada. Onde você tem dor, Mau Mau, que você tá me falando? Você para de ser ridículo, você se controla que você tem uma língua muito grande, viu? Então daqui a pouquinho, o doutor André Ribeiro, ortopedista, vem bater aquele papo com a gente. Você pode tirar suas dúvidas, pode fazer pergunta, o WhatsApp tá liberado. Eu já falei e vou repetir pra você, tá? 035-99-79-5825. Então participa com a gente, um bate-papo incrível. E eu vou entender por que que eu tô com uma dor nas costas que tá de lascar. É a junta, a junta eu fui agachar aqui pra ligar o computador e não tava conseguindo agachar, gente. Será que é a idade? Ah, não, não tá dando, viu? Então daqui a pouquinho tem bate-papo e também tem lançamento musical, ó. Último Beijo é uma das músicas mais tocadas de Bruno Marrone com Wesley Safadão. Mas antes da gente ouvir esse super sucesso, vamos falar da Troiane Rolamentos. Você que tá no carro, tá precisando de peça, gente? Então a Troiane Rolamentos pode te ajudar, peças em geral, peças originais, parcelamento aí até 10 vezes no cartão. Eles podem aí fazer aquele preço bacana pra você, tem amortecedor, né? Pra dar aquela ajudinha no carro, porque o negócio tá feio. Então, eles tão tomando todas as medidas preventivas pra melhor te atender e com grandes promoções. Se você preferir ficar em casa tranquilinho, é só ligar que eles entregam aí na sua casa de Boaça. 3722 1509 ou 3722 3309. Troiane Rolamentos há 45 anos. Tradição aqui em Poços de Caldas. Fornecendo o melhor para o seu veículo. Vamos de último beijo? Já, já a gente volta. Band FM. Rony com Wesley Safadão. Tudo que é lançamento, você confere aqui na Band FM, tá? E ó, tô esperando a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente recebe o doutor André Araújo Ribeiro. Ortopedista, Traumatologia e especialista também em Traumatologia, né? Então, ele vem falar pra gente sobre a sua especialidade, mas também tirar várias dúvidas. Você pode participar. Manda beijo, manda abraço. 035 999 79 5825. Vamos falar da Casa Sertaneja Eletro, porque lá tem o dono, né? O seu afinho. Ele faz questão de negociar as ofertas exclusivas e especiais pra você, cliente, viu? Então, olha só o que eles separaram, que tá com um preço muito bacana. Tem ventilador Ventisol, R$ 99,90, em 3x sem juros. Também tem smartphone Multilaser Pro, 16 gigas, R$ 599,90. Também sensacional em 6x sem juros. E você pode comprar em qualquer lugar. Você pode comprar aí no conforto da sua casa, no site da Casa Sertaneja, ponto com ponto BR. E onde tem o dono é assim, né, gente? Você consegue descontos diferenciados. Então, aproveita, vai na loja ou peça através do delivery. O número é o 3722-2751. Porque você sabe que na Casa Sertaneja, ninguém perde negócio. E, ó, vamos falar de notícia boa, gente? Vacinação. A gente sabe, né, que as vacinas estão sendo distribuídas aí primeiro para os grupos prioritários, que são os profissionais da saúde, que estão na linha de frente. Mas nós temos uma pesquisa muito sensacional. Porque o Brasil aplicou mais doses que países onde a vacinação começou antes. E aí, a gente vai entender um pouquinho por que a campanha brasileira está caminhando mais rápido do que as outras. E olha só, ao ultrapassar a marca de 2 milhões de doses, né, de vacinas contra a Covid-19, aplicadas em menos de duas semanas, o Brasil passa à frente de países que começaram suas campanhas de imunização semanas antes. Mais de 2 milhões de pessoas, então, já receberam a primeira dose de uma das vacinas contra a Covid-19 no Brasil, segundo o site Mundial. Em números absolutos, isso representa mais vacinas que a Itália, onde as primeiras doses foram aplicadas no dia 27 de fevereiro. O Canadá iniciou a imunização no dia 14 de dezembro, mas havia administrado 937 mil doses até 29 de janeiro. Já na América Latina, o México foi o primeiro país com vacinação contra a Covid-19, dia 24 de dezembro, e usou, até agora, pouco mais de 670 mil doses. A data foi a mesma que o Chile, né, que começou a vacinar, mas o país só utilizou cerca de 67 mil doses. A Argentina também começou a vacinação no dia 29 de dezembro, eles tiveram 366 mil doses aplicadas e o Brasil também está à frente aí, claro, no número de doses da França, Rússia e Indonésia. Os Estados Unidos continuam a ser o país que mais aplicou doses até agora, mais de 32 milhões, em seguida aparecem a China, 24 milhões, Reino Unido, 9 milhões, Israel, Índia, Emirados Árabes, Alemanha também já aplicaram muitas vacinas. Para a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, a Carla Domingues, é possível, inclusive, que o Brasil já tenha vacinado até mais do que os 2 milhões que aparecem. Como que já foi ou está sendo disponibilizado da Coronavac e também da vacina AstraZeneca, o Brasil tem doses para vacinar cerca de 7 milhões de pessoas. E, segundo, né, as equipes vão priorizar neste momento a vacinação, não o registro. A especialista ressaltou que nenhuma outra campanha de vacinação exigiu tantos dados das pessoas. Isso porque cada pessoa precisa receber duas doses do mesmo imunizante em intervalos diferentes. E são duas vacinas diferentes, né? A Fiocruz também aguarda a chegada, ainda sem data definida, de matéria-prima vinda da China para começar a produzir a vacina também. No Rio de Janeiro, a previsão é para mais de 100 milhões de doses ainda neste semestre. E o Instituto Butantan, que está produzindo a Coronavac, também recebe nesta semana e na próxima mais insumos necessários para o envase de 17 milhões de doses de imunizantes. O Ministério da Saúde calcula que 21 milhões de pessoas entre 60 e 74 anos façam parte do segundo grupo prioritário nessa vacinação, que vão ser necessários aí mais de 42 milhões de doses para imunizá-los. O primeiro inclui cerca de 14 milhões de indivíduos e consiste em trabalhadores da saúde, idosos acima de 75 anos, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, instituições psiquiátricas e a população indígena também que já está sendo vacinada. Então a gente aguarda a chegada desses insumos. A gente sabe que também a compra é necessária e o São Paulo já anunciou também que vai encerrar, deve suspender o endurecimento da quarentena aí aos finais de semana e no período noturno também, porque os números vêm melhorando, né? No estado de São Paulo, mas aqui em Minas Gerais a gente está aumentando ainda. Esse mês de janeiro nós tivemos mais casos ainda do que em toda a pandemia. Então, com certeza, a vacina dá um alívio para todo mundo, uma esperança. Os profissionais da saúde aí estão sendo imunizados, cada um vai chegar à sua vez, mas a gente tem que aguardar e continuar neste momento, né? Fazendo a nossa parte da melhor forma possível. Claro que os números são bons, mas ao mesmo tempo também estamos tendo muitas perdas. Então, gente, conscientização mais do que necessária. Mau Mau, vamos para aquele rápido intervalo, daqui a pouquinho a Tietchan está de volta, tá? Vamos falar de BBB, vamos falar de novidades, tudo o que está rolando nesse mundão. Sai daí não! Bande FM Do seu jeito! Oi, galerinha de volta! Bombando aqui nessas manhãs da Bande FM. Hoje, quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. Daqui a pouquinho temos convidado o doutor André Ribeiro. Ele que é ortopedista e especialista em traumatologia. Vem bater um papo com a gente e você pode mandar sua pergunta, tá? No 035-9979-5825. Facebook da TV Plan, Facebook da Bande FM também. Estamos ao vivasso por lá, você acompanha a gente por qualquer local, tá? Instagram também, pode seguir. Arroba Amanda Negrini, arroba Fala... Falugão não, gente. Alô, com o Hugo, não tá nem aqui. Arroba PY4MAB. E tem também, que é o do Mau Mau, estranho, tá? E também o da Bande FM, que é Bande FM Pocos. Agora, galerinha, vamos falar de coisa boa pra você que tá acompanhando a gente. Vamos falar da Casa Madepinos. É sensacional essa dica. A sua casa própria está esperando você nesse início de ano na Madepinos Casas Pré-Fabricadas. Que que é isso, Amanda? Você tá louca? Não, não tô. É um kit de casa com dois quartos, sala e cozinha. Que que é isso? Banheiro completo e manual de montagem. Sabe por quanto, gente? Por apenas R$ 9.990. E a sua casa própria aí, com menos de R$ 10.000. E de brinde você leva uma churrasqueira. A Madepinos tem mais de 100 modelos de casa à sua escolha. E divide em parcelas que cabem, então, no seu bolso, tá? Aproveite a promoção com churrasqueira de brinde. Só a Madepinos tem tratamento próprio de autoclave com preços imbatíveis. Entregue em qualquer região do Brasil. Acesse o site casamadepinos.com.br ou ligue o telefone ao 041-3608-1313. Ou WhatsApp também, você pode chamar a galera aí. 413-3608-1212. Sábados também tem plantão até as 4 horas da tarde. Madepinos, os melhores kits pelo melhor preço do Brasil. E é sucesso, né? Falando em Brasil, vamos falar desse reality show que tá bombando. Olha só, ontem, né, teve a eliminação de Caroline, gente. Caroline foi a primeira eliminada. Quem que é essa, né? Ninguém conhece ainda. Primeira semana do jogo, quando a pessoa sai. Ainda não deu tempo de mostrar quem era ela, quem não era. Mas que ela chorava, bagaraz. Ela chorava, viu? Caroline foi a primeira eliminada do Big Brother Brasil com 83,50% dos votos na noite de ontem. Ela tava enfrentando o Rodolfo, né? Que é todo o Bruto Rusk sistemático do Goiás. Ele teve 7,88% do grupo Camarote, que ele é cantor, sertanejo. E a Sara, que teve 8,62%, que é do grupo da Pipoca. Com o discurso afiado, o apresentador Tiago Leifert deu dicas. Os famosos não estão com vantagem sobre os anônimos que entraram na casa mais vigiadas do país. Ao todo, foram contabilizados mais de 29 milhões de votos. Em uma semana cheia de altos e baixos, os protagonistas das maiores tretas da casa, Carol Conká, Lucas Penteado, Fiuk e Juliette, não estavam na disputa, né? Pra gente lembrar, o líder Nego Di indicou a Caroline ao paredão, enquanto os imunizados, Fiuk, Lumena, Vitube, Juliette, Projota e Arthur, escolheram indicar o sertanejo Rodolfo ao paredão. Com 8 votos, o Arco Crebiano foi escolhido pela casa, mas conseguiu se livrar aí da Berlinda. No jogo de sorte, né? Pós-votação, e a Sara foi indicada após a intervenção do Big Fone. E aí, né, gente, fato é que a Caroline saiu com 83,50% dos votos. Foi aí uma rejeição muito alta, né? E claro que a madrugada pós-primeiro paredão do BBB foi marcada por desentendimentos e muita tentativa de entendimento. Após Caroline deixar o jogo, a Juliette convidou alguns brothers pra conversar na área externa e dizer como vem se sentindo no jogo. O papo rendeu um desentendimento entre a advogada e a Vitube. Será o fim da amizade da dupla, gente? Será? Quem também teve uma noite agitada foi o Lucas Pinchado, que discutiu com a Lumena e o Nego Di. E aí, gente, muita coisa bombando, né? Nessa primeira semana. Mas quem sobreviveu aí ao paredão, a dupla que sobreviveu ao paredão, que é a Sara e o Rodolfo, não conteve a emoção após ficar na casa, claro, né? Junto o Caio, que também não escondeu a felicidade de ver o amigo ficar, os brothers pularam na piscina, o mergulho ainda teve a companhia de Gilberto. Por alegria, na piscina o Rodolfo e o Caio aproveitaram o clima de comemoração e cantaram algumas músicas, como Agora Aguenta Nós, de Zezé de Camargo e Luciano. E os brothers bateram palma no ritmo da canção. Então, abre o olho, hein, Israel! O Rodolfo comentou, porque é da dupla, né, Israel e Rodolfo. A Sara e o Gilberto também não economizaram na comemoração pela permanência da Sister no BBB 2021. E depois de muitos abraços e cantorias, a consultoria do marketing digital afirmou Só vou embora em maio. Eu programei minha vida inteira pra ficar aqui 100 dias. Nem vai acabar com o meu negócio aqui, não. Claro, muita gente comemorou, né? Mas agora vamos ver como serão as próximas semanas. A galera já tá se posicionando. Teve muita treta, muita confusão, muita que causaria. Teve cancelamento também, né, nessa primeira semana. Carol Conká está odiadíssima. Todo mundo fala que quando ela vai pro Paredão, se ela for pro Paredão, ela vai sair aqui com praticamente 100% de rejeição. E você sabe, mal, mal, que Carol Conká tinha um programa na GNT. Até Carol Conká sair da casa, a GNT cancelou o programa. Não vai passar nesses tempos, porque realmente ela se queimou. E muitos amigos, né, porque ela é cantora e tal, muitos amigos falavam que apoiavam ela, que ela representava muita gente ali dentro, já estão pulando fora, falando que não, que ela é péssima. E realmente ela tá sendo muito, né, muito bruta, muito incisiva. Acho que a verdade dela é única. E a gente sabe que isso não rola, né, galera? Não rola pra ninguém. Vamos acompanhando, então, o BBB, que tá bombando com tudo. E claro que a gente atualiza todas as notícias aqui do reality show mais comentado deste Brasilzão de, meu Deus. Mal, mal, vamos acertar o ponteiro? Vamos falar antes da Clinicão? Por quê, gente? O Hospital Veterinário Clinicão está atendendo 24 horas. Está seguindo rigorosamente aí as normas de orientação e as orientações do Ministério da Saúde. Eles têm uma estrutura sensacional, profissionais capacitados, atendimento 24 horas. Eles têm consultas, vacinas, cirurgia de castração. Tem vários especialistas, viu? Fisioterapia, exames de imagem, tudo pro seu pet. É sensacional a Clinicão. Então, nesse período de pandemia, eles estão fazendo os atendimentos de emergência aí a seus queridos pets. E também eles entregam medicamentos até na sua casa aí. É só ligar 3721-3271 e obter novas informações. Clinicão, todos contra coronavírus. Vamos pra aquele rápido intervalo com música. Já, já a gente volta atualizando as notícias da região. BANCHEFM 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 Ribeiro, ortopedista, especialista, né? Em traumatologia e também em cirurgia de mão e microcirurgia. Vem falar com a gente aí sobre vários temas. Você pode tirar suas dúvidas no 0359-9979-5825 que a gente tá esperando a sua participação, tá? E, ó, antes de atualizar o noticiário aqui da nossa região, vamos falar da BRZ, empreendimentos, porque, gente, é uma grande oportunidade de você morar na melhor localização do Contriclube, aqui em Poços de Caldas. Esse bairro maravilhoso, Zona Oeste, crescendo cada vez mais. E o portal Estância das Águas da BRZ são dois quartos premium com suíte, condomínio fechado, torres com elevador e lazer completo, entregue, mobiliado, equipado e decorado. Tudo isso a três minutos do shopping e a seis minutos do centro. E com obras super avançadas. É lindo. Eu já vi na planta. É incrível. Tem mais. Um financiamento é de até 90% do seu apartamento, viu? É isso mesmo. Você pode financiar até 90% do seu BRZ Premium. Então, aproveite. É só ligar no número 3014-0223. Eles têm um decorado total pra você acompanhar, ver, assim, né? De pertinho. Lá na Rua Cis Figueiredo, 1495, perto da Igreja Matriz. Atendimento com horário marcado, seguindo todas as medidas de prevenção ao coronavírus. Então, é só ligar 3014-0223 e vai ser prêmio com a BRZ. E, ó, mal, mal, vamos atualizar as notícias? Band Notícias. Atualizando todas as informações aí do Sul de Minas e também do interior de São Paulo, aqui nas manhas da Band FM, você fica super bem informado no que tá rolando por aqui, viu, gente? E, olha só, vamos começar falando do interior de São Paulo? Porque a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Araraquara prendeu dois homens ontem à tarde no bairro Melhado, suspeitos de tráfico de drogas. Com eles, os policiais apreenderam 151 quilos de maconha. Segundo informações da polícia, os suspeitos estavam dentro de uma casa, próximo a uma escola, que já estava sendo monitorada aí pela polícia, já que a investigação apontou que o local estava sendo usado para preparo e distribuição aí das drogas. Também foram apreendidos 820 gramas de cocaína, um quilo e meio de crack, além de uma balança de precisão e uma prensa industrial. Os homens foram levados para a delegacia e conduzidos para a cadeia de Santa Ernestina, onde aguardam, né, a audiência de custódia. Mas 151 quilos de maconha, então, foram apreendidos aí no interior de São Paulo ontem. Muita coisa, né, saindo aí de circulação para a região do interior de São Paulo, um ótimo trabalho da Polícia Civil. Também falando da Polícia Civil aqui da nossa região do sul de Minas, eles prenderam um homem de 21 anos, suspeito de matar, um idoso de 75 anos em Carmo da Cachoeira. O crime foi cometido em Pouso Alegre no dia 2 de janeiro desse ano, ali, bem no comecinho do ano, e a prisão ocorreu ontem em Pouso Alegre, como eu disse. De acordo com a Polícia Civil, a vítima recusou dar dinheiro ao suspeito, que desferiu golpes com a própria bengala do idoso e levou 10 reais que estava ao lado da cama. O idoso chegou a ser socorrido, mas morreu dois dias depois, tadinho. De acordo com a Polícia Civil, desde o dia do latrocínio, o suspeito estava foragido da cidade de Carmo da Cachoeira e foi encontrado em Pouso Alegre um mês depois, após o serviço de inteligência dos investigadores. No momento da prisão, conforme a polícia, o suspeito estava em um albergue da cidade de Pouso Alegre, onde é servida comida para pessoas carentes em situação de rua. Ele apresentou aos policiais civis a carteira de identidade do irmão dele. Após a prisão, o investigado foi levado à delegacia de Pouso Alegre e em seguida foi conduzido para Eloy Mendes, onde optou por permanecer em silêncio quando seria interrogado. O suspeito foi encaminhado ao presídio, onde permanece preso temporariamente pelo prazo de 30 dias até o fim das investigações. E para a gente lembrar desse caso, de acordo com a Polícia Civil, por volta das 5 horas da manhã do dia 2 de janeiro, o homem invadiu a casa do idoso em Carmo da Cachoeira com a intenção de roubar. Quando o suspeito chegou no interior da residência, ele encontrou o senhor dormindo no quarto. A polícia explicou que o suspeito exigiu do idoso que lhe desse tudo o que tinha em dinheiro e, no entanto, a vítima se recusou. Com a negativa, a polícia revelou que o suspeito pegou a bengala que pertence à vítima e desperiu golpes em sua cabeça. Logo em seguida, a Polícia Civil destacou que o homem colocou fogo na cama da vítima e fugiu do local levando 10 reais. Como nós dissemos, a vítima chegou a ser socorrida pelos vizinhos alguns minutos depois, foi levada ao hospital de Carmo da Cachoeira, mas, segundo a Polícia Civil, dois dias depois, o quadro evoluiu a óbito em decorrência de traumatismo crânio encefálico ocasionado pelos golpes praticados pelo autor. Então, muita violência que nós tivemos no sul de Minas e também falando sobre isso, em Campo do Meio, teve uma costureira de 27 anos que ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio ontem à noite. Segundo a Polícia, a mulher foi espaqueada pelo ex-companheiro. A Polícia informou que a mulher foi socorrida com ferimentos na barriga, foi levada ao pronto-socorro da cidade e depois ela foi transferida para o Alzira Velano em Alfenas. O estado de saúde dela ainda não foi divulgado, mas, de acordo com a PM, o suspeito de 28 anos foi identificado como funcionário público, ele fugiu de carro e o veículo foi flagrado pelo sistema de monitoramento de Campo Belo. Até o momento ninguém foi encontrado e a PM continua aí nas buscas pelo homem essa tentativa de feminicídio que tivemos aqui na nossa região. E agora, gente, vamos falar de golpe? Por que está tendo golpe, hein? Pelo amor de Deus, todo dia praticamente é uns 3, 4 que são registrados aí pela Polícia Militar. Mas ontem nós tivemos um golpe aí que envolveu várias pessoas aqui em Poços de Caldas porque 19 pessoas procuraram a polícia alegando terem sido vítimas de um golpe em Poços de Caldas e sofreram prejuízos aí de mais de 2 milhões de reais somando todo mundo. Segundo a polícia, compareceram ao posto policial 19 vítimas, sendo 5 mulheres e 14 homens com idades entre 21 e 75 anos. E eles relataram o quê? Que entre 2017 e 2020 eles adquiriram imóveis de uma empresa de um homem de 61 anos. E aí, segundo, né, a descrição, estariam localizados em diversos bairros de Poços de Caldas negociados como construções de apartamentos na planta com os valores de 70 mil a 385 mil reais que foram pagos integralmente pelas vítimas, né? Ainda de acordo com a polícia, a filha do autor de 37 anos era quem fazia os contratos de compra e venda dos imóveis. Uma das vítimas, um engenheiro civil, se tornou responsável técnico da execução de quase todos os projetos do autor, trocou seus serviços no valor de 130 mil por um apartamento na planta e recentemente descobriu que o lote não era do autor. Uma das vítimas permutou também uma casa que possuía para comprar o projeto e hoje mora de aluguel. O outro vendeu um imóvel, ficou com dinheiro. Outras duas vítimas forneceram materiais de construção em troca de um projeto na planta, de um apartamento cada. Houve ainda o relato de duas vítimas que também trocaram terrenos, né? Em troca de um apartamento e os valores foram pagos e posteriormente as vítimas tomaram conhecimento que os terrenos não pertenciam aí ao autor ou à construtora e nunca houve a efetivação da construção dos apartamentos. Foi registrado boletim de ocorrência, né? E a Polícia Civil está acompanhando o caso. E a empresa que é suspeita de aplicar esse golpe milionário na cidade se pronunciou sobre as acusações. Em nota, eles disseram que assim como a maioria das empresas do setor imobiliário sofreu com o quadro econômico de 2019 e principalmente com a pandemia deflagrada em março de 2020 diversos compradores deixaram de pagar a empresa por força do decreto Covid então ficou paralisado por alguns meses. A insolvência de compradores gerou dificuldades na gestão por obras sendo que algumas delas foram momentaneamente paralisadas. Então diante desse quadro a empresa informou que diversos contratos foram renegociados e as obras estão sendo retomadas. Em alguns casos existem ações na justiça onde serão analisadas e julgadas. Importante ressaltar que a empresa possui capital suficiente como verificado em ação judicial inclusive para honrar todos os compromissos. E é bom que tenha mesmo porque senão cadeia nele. Pelo amor de Deus porque a pessoa faz o negócio as pessoas tem o sonho da casa própria fez o negócio fechou o negócio depois você vai descobrir que o terreno não é do cara. Então o mínimo ele tem que realmente honrar os compromissos se está tudo em contrato porque senão vai ser preso e vai pagar por isso. Realmente a polícia está investigando o caso e agora a gente aguarda esse posicionamento mas imagina 19 pessoas que deve ser desesperador você colocar o seu sonho seu investimento seu dinheiro em alguma coisa e depois você vê que não está tendo retorno ou simplesmente não existe. É desesperador. Agora atualizando a Covid-19 para a gente encerrar por aqui pelo menos tivemos seis novas mortes por Covid-19 que foram confirmadas no sul de Minas ontem três óbitos ocorreram em Poços de Caldas chegamos aí a cento e quatorze óbitos cento e quatorze óbitos chegamos aqui em Poços de Caldas e a cidade as prefeituras de Lavras Passos e São Sebastião do Paraíso também registraram aí novas mortes por coronavírus aqui em Poços a prefeitura informou a morte de um homem de quarenta e oito anos e de duas mulheres uma de oitenta e seis e outra de sessenta e quatro segundo a administração municipal todos os pacientes possuíam comorbidades outros trinta e um casos positivos foram registrados e a cidade contabiliza agora três mil novecentos e sessenta e nove contaminações sendo cento e quatorze óbitos em decorrência da doença né falando dos dados aqui do estado mais três mortes e outros quatrocentos e sessenta e oito novos casos de covid-dezenove foram confirmados ontem e aí com esse novo boletim né sul de Minas chega a oitenta e quatro mil quinhentos e noventa e quatro casos confirmados com mil seiscentas e sessenta mortes então realmente a gente continua né falando sobre cada um seguir aí os protocolos necessários pra gente tentar contribuir com o número de redução aí da covid-dezenove eu falei que a gente já ia pro intervalo mas antes vamos falar uma boa notícia gente porque os indígenas da tribo Quiriri lá do Rio Verde em Caldas esperavam as doses do imunizante né desde o dia vinte e um de janeiro porque a outra tribo já tinha sido imunizada e aí eles quando eles receberam o primeiro lote da vacina Caldas tem duzentos e onze indígenas vivendo em duas aldeias são cento e cinquenta e duas pessoas na aldeia Chucuru Cariri e cinquenta e nove na Quiriri do Rio Verde na primeira remessa né de imunizantes contra a covid a tribo Chucuru Cariri foi contemplada o que gerou bastante polêmica a Secretaria de Estado de Saúde do Estado justificou que na data da contagem dos indígenas a tribo Quiriri ainda não havia sido reconhecida como residente do município o que aconteceu oficialmente no dia seis de janeiro embora os indígenas residam em Caldas há mais de dois anos e aí nesse lote foram recebidas as doses destinadas a tribo e uma quantidade adicional para vacinação dos profissionais da linha de frente e também de combate à doença tanto da rede pública quanto privada então agora toda a população indígena de Caldas está vacinada né também falando de uma outra notícia fofa que aconteceu aqui em Poços de Caldas fofa ao mesmo tempo né maior de ação o corpo de bombeiros resgatou sete filhotes de cachorros que foram que tinham caído em uma cratera utilizada para descarte de materiais de construção civil o caso aconteceu no bairro Terras de Santo Antônio entre Caldas e Poços de Caldas e aconteceu aí na segunda-feira o corpo de bombeiros eles foram acionados compareceu lá na rua das colinas de acordo com os militares os animais já estavam na cratera há pelo menos três dias gente e o acesso foi dificultado pela grande quantidade né de materiais de construção que tinha nessa cratera os bombeiros precisaram utilizar até mesmo uma ferramenta de corte para salvar os cãezinhos que estavam em risco e aí os filhotinhos foram salvos sete filhotinhos entregues a uma moradora próxima ao local ficando aí aos cuidados dela para depois ela adotar né para as outras pessoas e realmente os bombeiros ajudando na melhor hora são esses os principais destaques aqui da região tanto de Minas como interior de São Paulo vamos para aquele intervalo já já tem bate papo já já tem aquela aula maravilhosa né a gente tem um ortopedista hoje aqui com a gente para bater um papo para falar sobre várias especialidades várias dores que a gente tem no lombar na mão no pé no tornozelo no joelho tudo de jeito tá então você pode mandar mensagem aqui no 0359 99795825 vamos falar da ótica contato mal mal a ótica contato está com uma mega promoção viu Brasil 50% de desconto em lentes e armações das melhores marcas viu você não pode perder essa oportunidade de começar o ano de óculos novo com um super desconto é só você conferir o regulamento na loja que fica aqui na avenida Francisco Salles 256 pertinho terminal ou pelo telefone 3721 5043 ah e agora a ótica contato também aceita o seu pagamento pelo cartão Brasil Card ótica contato mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço oi gente Gente, a Bande FM é a sua rádio do seu jeito. Que bom, salve os nossos para mais de 50 cidades, todo o sul de Minas, como o interior de São Paulo. E hoje, quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021, a gente tem um convidado muito especial, viu, gente? Hoje vamos receber o doutor André Ribeiro, médico ortopedista, tá? E ele é especialista em algumas áreas, traumatologista também, vem bater aquele papo com a gente. Sobre dores, articulações, aquilo que todo mundo sofre na vida, né? Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Amanda. Bom dia pra você, os ouvintes da Bande FM. Aproveitar um beijo especial pra minha filhota, que deve estar lá, pra minha esposa, minha filha Alícia, minha esposa Thaís. Um beijo pra todo mundo, vamos bater um papo legal aí. Que legal. E olha só, doutor, quando a gente fala de ortopedista, né? A gente normalmente vai quando tá com alguma coisa quebrada, sei lá, né? Torce o pé, quando alguma coisa tá doendo, incomodando. E ao longo da vida é todo um processo. Quando a gente é menor, a gente corre mais, cai mais. E tem algumas lesões que ficam e depois, só quando a gente tá mais velho, que a gente vai começar a sentir. Como que é, eu falo, esse tratamento, né? É legal a gente ter uma precaução antes? Claro, você tá correta. Na medicina, em geral, a prevenção sempre é a chave do negócio, né? E na ortopedia não é diferente. Lógico que a gente atende muitos casos agudos, de traumas, fraturas, acidentes. Mas essa parte de prevenção é fantástica, espetacular. E é isso que a população precisa ter ciência, né? A prevenção em saúde é o melhor pra sua qualidade de vida, pro seu desenvolvimento. E isso a gente consegue tendo essas coisas desde a infância, realmente. Então, o desenvolvimento infantil, ele é extremamente importante. O pediatra vai fazer as avaliações todas. Em alguns casos, a gente precisa avaliar mesmo a mecânica corporal, da criança, ver como é que é a estrutura e passar todas as orientações. Então, não tem muito segredo, né? A gente buscar uma vida saudável, ter uma boa alimentação, ter prática esportiva. Isso é fundamental pra nossa vida como um todo, né? Ter uma boa qualidade psíquica. Então, tudo isso faz com que a gente, pelo menos, tente minimizar as lesões, os riscos que a gente corre. E o principal de tudo é a gente ter qualidade de vida e ser feliz, né? O povo quer ser feliz, né? Com certeza. E, claro que a gente sempre fala sobre isso, mas as pessoas têm essa cultura mesmo, né? De só ir quando a coisa tá feia, vamos dizer, né? E aí, doutor, falando sobre repetições também, que muito se fala em ortopedias. Tem de Nietzsche, essas questões de movimentos repetitivos. E na questão do trabalho, postura, muita gente fala, ah, que dor no lombar, que dor nas juntas, idade. Ai, meu Deus do céu. E aí? É, são todos os fatores que influenciam. O ser humano, ele tem uma carga genética. Então, em qualquer patologia, tem pessoas que são mais predispostas a ter aquela lesão. Por exemplo, tem uma pessoa que tem mais predisposição a ser hipertensa, por exemplo. E na ortopedia, também é assim. Então, existem pessoas que, por exemplo, têm maior lesão de fazer as LERS, lesões por esforço repetitivo. Ele já tem uma tendência genética. É uma alteração, geralmente, da formação dos tendões, do tecido mesenquimal. E se a gente associa isso a uma pessoa que faz esforço repetitivo, que trabalha muito, que faz muito movimento, que tá com uma postura inadequada, que não tem essas formas preventivas, ela vai sofrer mais com as lesões, com as tendinites, com as tenocinovites. E aí, essa pessoa vai ter uma dificuldade, baixa de qualidade de vida. A pessoa desenvolve, às vezes, dor crônica. A dor crônica causa irritação, ansiedade, distúrbio do sono. Então, você vê que, às vezes, uma coisa vai gerando uma repercussão no indivíduo como um todo. E dicas simples, assim, pra quem tá acompanhando a gente. Tem alguma coisa que as pessoas podem fazer? Porque, realmente, a gente vê muito ginástica laboral, em trabalho. Sim, sim. Essas coisas realmente funcionam? Ou as pessoas falam, sei lá, fica muito sentada, dá uma esticada no corpo, às vezes. Funciona muito, isso é fundamental. Inclusive, isso é uma coisa que teria que ser bem implementada nas empresas e tudo mais. Porque essa prevenção, além, claro, de causar uma melhora na saúde dos funcionários, ela também vai gerar um impacto econômico, vai gerar menos afastamento, vai ter uma produtividade melhor, o funcionário vai estar mais feliz trabalhando lá. Então, é fundamental. Tem várias dicas à higiene do trabalho, ergonomia. Pra você ter uma noção, pessoas que trabalham sentadas, a gente sabe que, a partir de meia hora sentada numa mesma posição ortostática, a gente aumenta em 40 vezes a compressão nos discos intervertebrais lombares. Gente, o que é isso, senhor? É uma coisa, a sobrecarga que dá na coluna aumenta em 40 vezes, entendeu? Então, a gente orienta a cada meia hora, 40 minutos, se você levantar. Se você movimentar 30 segundos a 1 minuto, entre as vértebras, você tem um disquinho, um amortecedorzinho. Ele tem líquido dentro, é um fluido, um gelzinho. Com essa movimentação, você tem um reequilíbrio do disco, aquilo volta a funcionar melhor. Então, com isso, por exemplo, você já tem uma diminuição nas patologias da coluna lombar, por exemplo. Legal. Gente, tá vendo como faz toda a diferença o doutor André Ribeiro dando dicas práticas aqui pra gente? Isso é muito legal, né, doutor? Porque a gente vê que a qualidade de vida faz toda a diferença. Porque, às vezes, tem crianças que não têm uma mobilidade tão boa ou a gente vê idosos que estão arrasando por aí, né? Isso realmente é um ponto diferencial. Essa movimentação, você saber que o nosso corpo é uma máquina, que ele funciona. E os ossos fazem toda essa diferença. Com certeza. Eles vão desgastando? Com certeza. Você tá correta. O corpo da gente é mecânica pura, é uma biomecânica. E a gente sabe que o impacto do sedentarismo, da falta de atividades, é impressionante. Então, o que eles falam, o que a gente escuta muito, né, que o pessoal fala muito do desgaste, né, que seria a artrose, que é quando a cartilagem, que é o revestimento no osso, lá na articulação, começa a desgastar. A gente sabe, tem estudos de revisão importantes, hoje em dia, mostrando que o maior impacto na prevenção ou na diminuição da evolução do desgaste, é o fortalecimento articular. Claro que programado, com as orientações, respeitando as amplitudes de movimento. Mas isso causa um impacto fantástico. Tá vendo, né? Vamos fazer, gente. Vamos movimentar o corpito aí. E, ó, tem um recadinho pra você. Se você não conhece a Biolab, você precisa conhecer esse laboratório de análises clínicas. Lá você faz o teste antígeno da Covid-19, viu? Por apenas 190 reais, o resultado sai em uma hora. E se você não quiser sair de casa, tranquilo, eles têm uma equipe lá que vai até você pra coletar. Então, não só em postos, como na região, na sua empresa, é só ligar, sinta-se seguro com a Biolab, chame a equipe aí no WhatsApp, que é o 998-60-7486, ou também vai fazer uma visita. Lá tem todos os exames laboratoriais. Na Avenida Jaçanama, Usa do Santos, 335, no Conjunto Habitacional. Gente, vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando com o Dr. André Ribeiro. Ele é ortopedista, muita gente tá mandando mensagem. O WhatsApp tá liberado. Se você tem alguma dúvida, Dr. André vai responder aqui, tá? 035-9979-5825. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já, já. Manhã Show. Band FM. 3. Hoje, um bate-papo muito legal. Nós estamos recebendo o Dr. André Ribeiro. Ele que é ortopedista, né? Traumatologista, especialista em cirurgia da mão e microcirurgia. E, ó, ele tem muita coisa aqui pra contribuir com a gente. Também fez vários aperfeiçoamentos, né, doutor? Em fraturas de membro superior, cirurgia de mão, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e também da Sociedade Brasileira da Cirurgia de Mão. Como você é especialista nessa área, tem muito problema nas mãos, assim? Quais os mais comuns? Normalmente, a gente só pensa na tendinite, né? É, não, mas tem muito problema. Um dos problemas clássicos que tem, que até, às vezes, ultimamente, a Ana Maria Braga, que operou a Síndrome do Túnel do Carpo, por exemplo, é uma patologia que ocorre na mão muito comum, muito comum. É quando a pessoa sente aquela dormência nos dedos, acorda à noite com a mão doendo, formigando, dor na mão. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, você é nervosa! Então, por exemplo, é uma patologia muito comum que a gente pega muito na mão, as tendinites, tendo-sobite. E por quê? E aí, o que você tem que fazer? Essa patologia, a Síndrome do Túnel do Carpo, ela é ocasionada, a gente tem um nervinho que passa aqui no punho, na palma da mão, ele chama nervo mediano. E ele dá sensibilidade para os dedos, faz a gente sentir, pegar as coisas, né? E esse nervinho, ele vem formado lá das raízes do pescoço. E a gente tem uma membrana nele na mão que protege. Só que em alguns casos, essa membrana começa a ficar muito grossa e aí ela começa a apertar esse nervinho. E aí isso aí gera dor, é uma dor esquisita, a gente chama de dor neuropática, e começa a ter alteração da sensibilidade. Então a pessoa acorda de manhã, vai tentar pegar alguma coisa, deixa cair, sente muito formigamento, choque, dor. Então isso é muito limitante. A pessoa às vezes não dorme à noite e aí precisa tratar. E o tratamento normalmente... O tratamento vai depender do grau que está essa compressão do nervinho. Nos casos iniciais, existe tratamento clínico com medicamentos, suplementos, fisioterapia e mobilizações. Mas em casos mais acentuados, você às vezes tem que fazer a abertura desse nervinho, tirar essa membrana. Para fazer isso, você pode fazer de forma... Uma cirurgia aberta, que é com um corte na palma da mão, mas hoje em dia, com a tecnologia e tudo mais, a gente consegue resolver isso com uma endoscopia, por exemplo. Então você não... É uma cirurgia minimamente invasiva. Então assim, a pessoa recupera bem a qualidade, viu? Volta a dormir, volta a... Para de ter a dor. Então esse é um caso assim bem legal. Quando acontece num famoso, então aí todo mundo vai procurar no consultório, né? Essa foi a cirurgia da Ana Maria Braga, né? Aí todo mundo falava, nossa, eu acho que eu tenho isso, né? É, exatamente. E falando sobre uma outra coisa, doutor André, a gente recebeu... O Jefferson de Alfenas mandou uma mensagem para a gente e ele falou que ele foi no ortopedista, ele está com uma tendinite no braço esquerdo, faz um mês, uma semana mais ou menos, já foi no médico, tomou injeção, está tomando os medicamentos e nada de melhorar. Tem alguma coisa que ele pode fazer para melhorar? Ele está colocando o bolso de gelo, mas as dores andam atrapalhando ele no serviço. Então, as tendinites são muito comuns, né? Geralmente, quando você tem um diagnóstico de tendinite, pura e simples, sem outra lesão associada, geralmente o tratamento, ele é baseado em medicamentos, fisioterapia, compressas de gelo, alongamentos, mas se ela fica persistente, às vezes a gente tem que procurar outras causas associadas, né? E rever todo o diagnóstico para melhorar o tratamento. Legal. Então, o ideal é ele voltar no médico, conversar, tem alguns casos que são mais chatinhos, né? De resolver, demora um pouquinho mais, mas é questão de voltar. Hoje em dia, a medicina evoluiu muito e tem, a gente tem que buscar atrás, né? Tem que ir correr para sempre tentar melhorar. E o gelo, a gente sempre fala isso, né? Quando você tem alguma lesão, realmente ele faz a diferença, sei lá, quem está jogando bola, chega, ai meu Deus, coloca gelo, virou o pé, coloca gelo. Basicamente, assim, para o pessoal ter uma noção, toda lesão que for aguda, inflamatória, então torceu, bateu, enxô, está vermelho, está quente, geralmente a gente entra com o gelo inicial. O gelo, o que ele faz? Ele faz os vasinhos de sangue contraírem, então você tem menos fluxo inflamatório lá, então ele funciona como um anti-inflamatório, um analgésico. Nos casos de dor mais crônica, de contratura de músculo, então aquelas vezes a coluna travada, aquele músculo meio travado, geralmente a gente entra com calor. O calor faz o relaxamento da musculatura, faz o sangue circular melhor, então nesses casos o calor ajuda mais. Então assim, basicamente, coisa aguda, trauma, enxô, torceu, estou jogando bola, torceu, gelo na hora, gelo, gelo, perna para cima, já vai ajudar. Casos de coluna travada, músculo, que a gente chama de músculo encavalado, aquelas coisas, faz uma compressinha morna, uma massagem, com carinho, que vai relaxar, melhora. Bom, gente, eu não sabia dessas questões, tá vendo? Ó, vamos falar do Happy Days antes de continuar esse papo? A Escola Infantil Happy Days, berçário, ensino infantil e fundamental, eles estão em duas unidades aqui no centro da cidade, e claro que eles têm o maior diferencial de todos, que é a única escola infantil bilíngue nessa Poços de Caldas. Então, já imaginou enregar a sementinha para o futuro desde pequenininho? Vai conhecer o espaço, todos os processos de cuidado contra a Covid estão sendo devidamente respeitados? Escola Infantil Bilingue e Happy Days, o melhor para o futuro do seu filho, começa agora. Hoje, falando com o doutor André Ribeiro, ele que é ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia de mão e microcirurgia também. Doutor André, falando sobre mão ainda, vou falar de um caso curioso, porque ele tem o Facebook, tem várias dicas lá, viu, gente, nas redes sociais do doutor André, muito legais, e eu fiquei curiosa com uma coisa. Normalmente, eu não sei se teve um ano, eu não lembro quando, que ficou muito famoso quando uma pessoa tinha mais de um dedo, ou na mão, seis dedos, ou no pé. Como que isso acontece? E é comum? É mais comum do que a gente imagina ou não? É, não é tão comum, né, a incidência na população geral, mas acontece muito. A gente que trata disso, se a gente pega muitos casos, né, são os dedos, os dedos extranumerários, a polidactilia. Isso acontece com uma alteração na formação mesmo, do lado do, no embrião, quando tá no período embrionário, você vai ter a formação da, da mão, tem um defeitinho lá, que acaba fazendo com que tenha um dedo a mais, né? Entendi. Existem várias formas disso vir, então você tem dedos bem formados, você tem resquícios de dedo, geralmente a gente tenta fazer o tratamento disso logo nas primeiros meses de vida, né, e geralmente é uma cirurgia tranquila e resolve, funciona bem. Que legal, né, gente? Agora, doutor, falando sobre joelho também, outra questão que todo mundo reclama e não é pouco não, né? Por que que sempre dá problema no joelho, muita gente tem que operar, o que que acontece com o joelho da galera? Então, o joelho, por que que tem muita lesão no joelho? Primeiro que é uma articulação de carga, né? A gente anda o tempo inteiro e é a articulação que sofre, então os pés, o joelho, o quadril, são articulações que sustentam o nosso corpo. A articulação do joelho, ela é igual uma dobradiça, então ela tem muitos ligamentos pra segurar, tem muita coisa. Como você tem muito movimento de torção, você tem muita carga, você tem um risco maior de lesões. Você tem os amortecedores, que são os meniscos, então, em prática esportiva, é uma articulação que dá muita lesão. Eu já fui médico de time de futebol, né, no interior de São Paulo, então, a incidência em time de futebol é impressionante, né, de lesão no joelho, né? Então, é absurdo, tem muita lesão. Mas o joelho é uma articulação que tem bom resultado com procedimentos, com tratamentos, entendeu? É uma articulação que responde bem, responde bem. Legal. E aí, doutor, a gente falando dessa medicina esportiva também, hoje em dia, ainda bem que tá todo mundo muito fitness, né? Todo mundo indo pra academia, correndo, andando de bicicleta, nadando, sei lá. E aí, também, muitas vezes, ocasiona em lesões, né? Lesões, claro. E aí, como manter esse equilíbrio? Porque, às vezes, puxar muito ferro ou fazer errado, tudo pode lesionar? Claro que pode. É aquela, é básica, é a premissa, né, da medicina, o equilíbrio, é o que você falou, o equilíbrio. A prática esportiva é fantástica, tem excelentes benefícios, né? A gente tem que incentivar mesmo, mas com equilíbrio. Geralmente, a gente aconselha a ter um bom acompanhamento, né, em lugares e desenvolver atividade com supervisão, bem equilibrada, fazer um controle, uma avaliação, pra poder fazer as coisas da forma adequada e, com isso, minimizar o risco de lesão. Óbvio que a gente tá, na vida, a gente tá sujeito, né, a riscos e lesões. O que a gente tem que fazer é tentar melhorar esse equilíbrio mecânico e diminuir isso. A medicina tá evoluindo tanto que, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, em atletas profissionais nos Estados Unidos, né, universitários, a gente tem testes genéticos que já dão uma ideia de qual lesão aquele atleta está predisposto. Então, por exemplo, você pega um atleta lá de 16 anos, você faz um teste genético, aquilo você consegue saber se ele tem mais risco de lesão ligamento do joelho, por exemplo. Tendo essa informação, eles vão junto com o fisioterapeuta, preparador físico, educador físico, fazer um trabalho preventivo pra aquela articulação daquele atleta. Então, você vê que a medicina preventiva, ela vem evoluindo muito. Esse que é o caminho, né? Com certeza. A gente tem que evitar as consequências. Não é, gente? Faz toda a diferença. Um beijo! Vamos mandar um beijão pra quem? Ellen Lopes está acompanhando a gente. Bom dia, querida! Falou que está adorando a entrevista, viu, doutor André Ribeiro? E realmente que está tendo muitas dicas incríveis, gente. A gente vai pra mais um intervalo, mas antes, deixa eu dar um recado pra você. 175 anos de história que já passaram por muitas gerações e a Ocus Capital Safra Invest ganhou mais um capítulo pra escrever a sua história, dessa vez aqui em Poços de Caldas. É a sua hora de investir, de investir direito, da melhor forma possível, mais clientes pra ficarem satisfeitos, mais patrimônios pra cuidar como filhos e mais empregos sendo gerados. Poços ganha essa plataforma de investimento como você nunca viu. Então obtenha novas oportunidades e vai ser safra, tá? A Ocus Capital tá ali na Avenida Doutor Davi Benedito Otoni, 252, no Jardim dos Estados. O telefone é o 3114-0209. Vamos pra aquele rápido intervalo e hoje a gente volta. manhã show. Manhã show. Mãe de FM A sua rádio do seu jeito. Bom dia, galerinha. De volta aqui nas manhãs da Band FM. Claro, com muita informação pra você, muita diversão e, claro, aquele papo cabeça, né? Recebendo vários especialistas. Hoje é dia do Dr. André Ribeiro. Ele que é ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia de mão e microcirurgia. E, ó, muita gente mandando pergunta. A Daniela Espósito falou que foi uma entrevista ótima. Muitas dicas. Que a mãe quebrou a cartilagem cartilagem do joelho, fez cirurgia e até hoje o pé dela fica inchado. Por quê? Isso acontece há mais de 15 anos. Mas ela não sente dor. É, mas ela não sente dor. E dessa cartilagem do joelho, né? Que ela fez essa cirurgia, mas que fica inchado ainda. A perna dela fica inchada, né? Que ela fala. Às vezes tem que fazer uma avaliação médica, né? Lógico. Mas, às vezes, o inchaço, o edema pode não estar relacionado, né? A essa lesão que ela teve. Existem várias causas de inchaço na perna. Pode ser pelo sistema linfático, que é um sistema que drena um pouco a perna. Geralmente o pessoal conhece que faz as drenagens linfáticas e tudo. Pode ser alguma alteração vascular também, que pode gerar. Então, assim, o ideal nesses casos é fazer uma reavaliação, avaliar todas essas questões, né? Pra sempre ter um bom diagnóstico e a partir daí um tratamento, né? Sim. Isso é fundamental. E legal que você falou sobre inchaço, doutor. Muita gente fica com perna inchada, pé inchado. Normalmente, procura o vascular ou o ortopedista? Os dois. Não, quando é um inchaço que fica nas duas pernas, é simétrico, né? As duas pernas incham, não tem outra dor articular e nada. Às vezes, uma avaliação inicial com o vascular, e aí ele vai avaliar, ver se tem alguma coisa relacionada à sua especialidade. Se não tiver, ele vai encaminhar. Mas, assim, independente, eu acho que o médico tem a capacidade de, se não for da área dele, né? Ele tá encaminhando o paciente pra poder avaliar. Ó, também temos uma pergunta lá de Botelhos. Quem mandou foi a Eleni. Bom dia, eu queria perguntar pro doutor. O marido dela trabalha na Rosa, anda muito. Ele tem muita dor na curva das pernas, atrás do joelho. O que pode ser? É, então, ele, pelo jeito, ele tem muito esforço, né? E a dor atrás do joelho, ela tem várias causas. Existe uma causa bem frequente, que é um cisto que dá atrás do joelho, que a gente chama de cisto de Baker. É, na maioria das vezes ele não causa dor, mas em alguns casos pode causar. E é bem nessa curvinha do joelho. Você tem tendinites também, atrás do joelho, que podem dar dor, né? E outros, outros diagnósticos, né? Como eu sempre falo, o ideal é fazer o exame físico mesmo, né? Buscar o diagnóstico mais preciso pra poder avaliar. O que não pode é ficar passando dor, né? A dor não é uma coisa comum. Não é normal ter dor. o corpo tá gritando, né? Então, aí é melhor o pessoal procurar e ir atrás, né? Porque, às vezes, uma coisa que é mais simples, no começo, pode se tornar mais complicada, né? Então, a gente não pode negligenciar a nossa saúde, né? O corpo dá dicas do que que tá acontecendo. Outra coisa muito comum, doutor André, muita gente fala assim, ah, tá com dor nas pernas, põe as pernas pra cima. Dormir com as pernas pra cima. E aí, isso ajuda? Ajuda, ajuda. O que significa pôr as pernas pra cima? Então, tem algumas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade do retorno do sangue, das veinhas, das pernas funcionarem pra retornar. Então, quando você pega e faz um descanso, coloca as pernas pra cima, pela ação da gravidade, né? Você ajuda aquele sangue a retornar melhor. Então, tem uma função melhor do retorno do sangue. Isso faz com que diminua o inchaço, entendeu? Então, ajuda. Legal, legal. Ó, outra pergunta aqui que a gente recebeu da Maria Cássia. Amanda faz a pergunta sobre o esporão. Outra coisa que o povo também, né? Que muita dor ali no calcanhar. O que que é o esporão, gente? Então, o esporão do calcanhar, o famoso esporão aí, geralmente é uma dor que dá na sola do pé, na parte de trás ali do calcanhar. E o engraçado é que todo mundo chama de esporão, né? Mas, na verdade, o que dá a dor é a faceíte, a face, a face inflama. Em alguns casos dessa face inflamada, quando você faz o raio-x, tem um biquinho de osso calcificado lá. Mas você sabe que é incrível, a gente que faz muito, vê muito exame de pé por conta de outras coisas, existem muitos pacientes que têm esse esporão, mas como a fáscia não inflama, não dói. Então, na verdade, quando está doendo, o esporão gerou uma inflamação da fáscia, que é o que a gente chama de faceíte plantar, é o mais comum. Aí ela perguntou qual que é o melhor tratamento. Uma das coisas que a gente, quem tem o esporão que a gente já orienta que é básico, é não usar nenhum tipo de calçado rasteiro. Quando você tem uma discreta elevação na parte de trás do calçado, aquilo relaxa um pouco a fáscia, isso já ajuda bem. Tem os alongamentos da fáscia que a gente faz, o fortalecimento da fáscia, mas assim, como sempre, começou com aquela dor forte, procurar o médico, em alguns casos você tem que entrar com medicamento inicial, tem casos que são muito difíceis de tratar e as pessoas ficam com dor crônica, muita dor. Às vezes você tem que fazer outros procedimentos para resolver o problema, entendeu? Mas, de qualquer forma, essas dicas já ajudam um pouco. E sobre mulherada, salto alto também, que é outra coisa aqui. Tem gente que ajuda, tem gente que não, tem gente que quebra a perna, né? Como que você vai chegar para uma mulher e vai falar para ela não usar salto, né? Isso aí faz parte, né, do dia a dia. A gente só orienta a usar com moderação, né? Deixar mais para usar em festas, algum evento, assim. O uso crônico do salto, ele pode acarretar alguns problemas. Um dos problemas que ele acarreta, que ele piora, é o joanete, que é aquele dedo que fica entortado lá, o dedão. Outra coisa que ele causa, ele encurta muito o tendão de trás, que é o tendão de Aquiles. Então, isso pode gerar lesão também, entendeu? Então, sobrecarga no pé. Então, assim, tem mulher que precisa, né, usar salto pelo trabalho, às vezes, né, impõe isso. e aí você tem que ter um cuidado especial, você tem que fazer bastante alongamento, tem que fazer um fortalecimento para conseguir conciliar essas coisas. Mas, uma vez ou outra, vai usar mesmo, né, não tem jeito. Sapato tem que ser mais confortável, normalmente, assim, para as pessoas, né, para ficar mais tranquilo. Eu acho que hoje em dia, a gente tem que buscar conforto mesmo, né, não tem que ficar preso a nenhum tipo de coisa, eu acho que o conforto é fundamental. A Deise falou que tem muita dor no peito do pé, o que será? Aí depende. É, pode ser inúmeras coisas, né, tem que ver se ela é crônica, se foi recente, se ela teve algum trauma ou se veio do nada, né, tem que examinar, avaliar. Tá, ó, recebemos um áudio também, vamos ouvir, do Lucas. Bom dia, queria saber para o doutor que o médico me disse que eu estou com facete para o antar no pé, já tomei profenide, artrosil, tudo e nada, é só de melhorar. Com dor no pé, você acha que eu devo fazer uma ressonância para saber se é isso mesmo? Porque não para de doer. Acordo cedo, não tem nem como pisar no chão. Queria saber o que eu devo fazer, fazer um favor. E aí, doutor? Então, o Lucas, né, o Lucas, tem alguns casos da faceíte, que é o que o apelido aí é o esporão do calcanhar. Ah, mesma coisa, certo. Que é difícil de tratar mesmo, viu? Não fica desanimado, não. Eu acho que você tem que voltar no médico, falar que realmente o tratamento inicial não está surtindo tanto efeito, e aí, com certeza, ele vai buscar ou algum outro tipo de avaliação, ou algum outro tipo de tratamento. existem outros tratamentos que você vai inserindo de acordo com o que o paciente vai sentindo para melhorar. Então, não desanima não que vai uma hora melhor, mas tem que correr atrás, né, tem que voltar no médico para ele avaliar novamente. Com certeza. Gente, ó, bate-papo incrível com o doutor André Ribeiro, mas vamos falar de volta às aulas, porque as aulas estão voltando, e claro que você precisa dos seus materiais novos, né, a nossa dica é para você ir lá na Artipel, e garanta já a sua lista. Nada como renovar os materiais e poder escolher cada item e cada detalhe sem sair de casa. Os lançamentos de 2021 estão incríveis, uma coisa mais linda que a outra, então, fazendo seu pedido pelo site, você recebe em casa ou retira direto na loja, com todo conforto e praticidade, viu? Garanta já todos os materiais no site, com o melhor preço da cidade, e o melhor, gente, pode dividir em até seis vezes sem juros, viu? Lojas abertas das nove horas da manhã até as sete horas da noite, vai para a Artipel, o site é o artipel.com.br. Doutor André Ribeiro, otopedista e traumatologista, especialista em cirurgia da mão, microcirurgia e grandes outras especialidades, doutor, para a galera que está acompanhando a gente, né, aquela dica básica, eu falo que todo médico, ele puxa a nossa orelha, porque realmente o nosso corpo, ele precisa de cuidados, de ter essa qualidade de vida, qual que é a dica aí que o senhor deixa para finalizar a nossa entrevista? Opa, então a dica que a gente sempre deixa no geral é assim, ter um equilíbrio, estar com a mente sã, o corpo sã, então ter uma boa alimentação, boas noites de sono, que é quando você está tendo o reparo do nosso corpo, manter sempre uma atividade física regular na medida do possível, com o que a gente está passando, o nível de ansiedade aumentou demais, isso pode causar repercussão nos músculos, por incrível que pareça, às vezes as pessoas não fazem essa associação, então, é, são as coisas básicas mesmo, né, ser feliz, ter uma boa alimentação, uma boa higiene mental, atividade física, atividade física regular, né, e viver a vida plenamente. Muito obrigada, doutor André Ribeiro, adoramos, você volta mais? Claro, com certeza, foi muito legal. mal, não, de jeito nenhum, gente boa demais. mal, é meio estranho, tá? Pessoal, aqui é fera. Doutor, para seguir as suas redes sociais, para tirar algumas dúvidas, que às vezes tem lá, né, às vezes você responde o que as pessoas deixam, a pergunta, passa as redes sociais para a galerinha. Então, a gente está no Facebook, no Instagram, tem nosso site também, doutor André Ribeiro, lá tem os contatos todos, é facinho, só colocar lá e a gente está lá. Muito obrigada, adorei, Eu te agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Gente, beijo, ótimo dia para você, amanhã a gente está de volta, no nosso bate-horário, no nosso bate-local, viu? Tchau, estrupício de Mau Mau. Manhã show, Band FM. É show, é Band FM. Manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família.